. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao evento de inauguração do Laboratório de Geração Fotovoltaica, Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em Nova Solar, Huawei Mackenzie. Queremos agradecer as autoridades que estão conosco nesta tarde, o professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Wallace Teschi Sabaini, pró-reitor de controle acadêmico, reverendo José Roberto Rodrigues Coelho, chanceler em exercício, representando o chanceler do Mackenzie, reverendo doutor Robinson Grangeiro Monteiro, representando o secretário municipal de Infraestrutura e Obras de São Paulo, senhor Marcos Monteiro, diretora do Departamento de Divisão de Projetos de Edificações da Secretaria Municipal, senhora Vanessa Cristina Ferreira, do professor doutor Marcos Massi, diretor da Escola de Engenharia de nossa universidade, o tenente-coronel Luciano Salgado, representando o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, o coronel Jefferson de Mello, senhor Andrei Oliveira, diretor de soluções na área de energia solar da Huawei, a gerente de ecossistemas de compliance na Huawei, senhora Mariane Silva Passos, da Coordenadora de Inovação e Tecnologia, a professora doutora Veridiana Rotundaro Pereira, representando o professor doutor Felipe Chiarello, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação de nossa universidade, senhor Valdomiro Barbosa, gerente do Mackenzie Soluções, demais presentes, agradecemos a presença de todos, a presença dos diretores, coordenadores, docentes e alunos da Escola de Engenharia, e bem como todo o corpo docente, desculpe, bem como todo o público que está conosco nesta tarde. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos com uma instituição confessional, cuja missão é educar e cuidar do ser humano, criado em imagem de Deus, para exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos nossas solenidades e eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que nesta ocasião será realizado pelo chanceler em exercício, reverendo José Roberto Rodrigues Coelho. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. E na pessoa do magnífico reitor, professor doutor Túlio, eu gostaria de saudar a todos que estão aqui, todas as autoridades, todos os professores, coordenadores de segmentos, departamentos, todos os nossos alunos que aqui estão, todos que aqui foram convidados para este momento muito especial. Em nome do reverendo doutor Robinson Grangeiro, eu saúdo a todos, dizendo da alegria dele de poder se fazer representado por mim, que estou o substituindo como chanceler em exercício durante esta semana. Ele está em comitiva, juntamente com outras lideranças do Mackenzie, na Coreia do Sul, e deve estar chegando agora, neste próximo final de semana. Mas sintam-se todos muito bem abraçados, saudados pela chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como a Luciana falou, que me precedeu, nós somos uma instituição confessional, e dentro dessa confessionalidade, sem fazer proselitismo, nós entendemos que os nossos valores e os nossos princípios precisam estar muito bem arraigados, entrelaçados, em cada atividade, em cada momento, em cada situação do nosso Instituto, das universidades, faculdades, dos colégios, dos hospitais, que levam a marca Mackenzie. E, por isso, nós estamos aqui. Não para, como já falei, tentar alguma forma de fazer proselitismo a você, mas sim para dizer que o Mackenzie tem uma confessionalidade, sim para dizer que o Mackenzie tem princípios, sim para dizer que o Mackenzie se alegra numa festa como essa, de uma inauguração de um laboratório tão importante, de geração, de algo tão importante e tão necessário para os nossos dias, de uma energia limpa, nós precisamos, então, olhar para aquele que é o criador, que é o sustentador, que é o consumador de tudo, que é o nosso Deus, e agradecer. Mas, mais ainda, de olhar para esse Deus e ver que Ele tem nos dado não só oportunidades, como privilégios. Ontem, pela manhã, estava com o doutor Marco Túlio, nosso magnífico reitor, e mais alguns que aqui estão também, no Mackenzie Conecta. E ali nós estávamos em um evento falando sobre a oportunidade de firmar parcerias entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e os colégios que estão ao nosso entorno. E foi ali um momento muito, mas muito especial. E ali eu leio um texto, ou li um texto, e eu gostaria de ler esse texto novamente, porque olho para esse momento aqui, assim como olhei para aquele momento de ontem, como um privilégio. Estamos presenciando, e estamos sendo privilegiados de presenciar um marco na história da nossa universidade, um marco na história do Mackenzie. E isso aconteceu porque enxergamos e vimos as oportunidades que bateram em nossa porta. E aproveitamos, e fizemos com que essas oportunidades fossem correspondidas. E de maneira muito breve, muito breve mesmo, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 6, quando Jesus está ali juntamente com a multidão, talvez mais do que o grupo que aqui está reunido, certamente, mas algo parecido com o que agora nós estamos aqui. era um grupo de pessoas que estavam ali dispostas a ouvir Jesus falar. E, de repente, Jesus se encontra no meio de uma pergunta. Um grupo de pessoas se levanta no meio daquele momento em que Jesus está ensinando, no momento em que Jesus está passando conhecimento, no momento em que Jesus está sendo acadêmico, e passando ensinamento, e passando conhecimento, e eles levantam uma causa que, dentro de todo o escopo e todo o contexto do que estava acontecendo, parece ser uma causa muito pequena, uma causa irrelevante, a ponto de Jesus perceber, ou de Jesus fazer com que eles pudessem perceber que, ali na frente dele, estava o próprio Deus, encarnado, Jesus, o Filho de Deus. e ali encarnado estava o maior privilégio deles. Ali encarnado estava na frente deles a maior oportunidade que eles teriam. E, ao que parece, eles não estavam entendendo não só a oportunidade como o privilégio. E mesmo Jesus falando dos seus ensinos, eles não estavam entendendo. E, geralmente, quando a gente falta um pouquinho da nossa paciência, se é assim que nós pudéssemos falar e a gente está tentando explicar alguma coisa e a gente fala, tá bom, você não entendeu, deixa eu desenhar. Já que você não entendeu o que eu estou falando, deixa eu desenhar. E Jesus, então, chegou e disse, deixa eu desenhar aqui para vocês e contou uma parábola que é uma história que, de fato, não aconteceu, mas que, de maneira metafórica, apresentam personagens e situações para poder fazer com aquele ensino seja algo mais visível, mais compreensível. E o texto diz assim, então Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode-se cortá-la para que está ainda aqui ocupando a terra inutilmente. Ele, porém, ele, porém, quem? O viticultor da história. Respondeu ao seu senhor, o dono da terra, senhor, deixa ainda este ano até que eu escava ao redor e lhe ponha strume, ou seja, até que eu cuide, até que eu faça o que eu posso fazer e que eu tenho expertise para fazer. Se vier a dar fruto, bem está, ela continua, fica aqui conosco, se não, aí manda cortá-la. E por que eu fiz questão de ontem falar desse mesmo texto ou falar desse texto e hoje repeti-lo aqui com pessoas que estavam lá e pessoas que não estavam? Porque eu entendo, mais uma vez, que nós estamos diante de um marco na história da nossa instituição, a inauguração de um laboratório tão importante, onde eu percebo que a universidade, as pessoas que fazem o setor, o segmento, entenderam a oportunidade, viram o privilégio onde eles estavam e fizeram o que hoje está acontecendo e virando algo concreto e real. O laboratório existe. O que Jesus queria dizer àquele grupo de pessoas que estavam escutando é que eles estavam de frente da maior oportunidade da vida deles, que era o próprio Cristo, do maior privilégio que eles poderiam ter na vida, que era o próprio Deus, mas eles estavam gastando tempo com detalhes supérfluos. Trazendo para a nossa realidade, o nosso desafio é continuar entendendo e sendo capazes de observar as oportunidades e entender os privilégios. Observar as oportunidades é entender que o mundo é muito dinâmico e que esse mundo muito dinâmico e tecnológico tem trazido desafios para nós. E esses desafios precisam ser vistos como oportunidade. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto o que Deus quer dessa universidade é que ela não seja, ou dessa instituição, que ela não seja uma figueira estéreo, mas que ela produza frutos, que ela veja o privilégio que ela tem e que nós também tenhamos a capacidade de enxergar que estamos dentro da melhor universidade de São Paulo, da melhor universidade do Brasil, de uma das melhores universidades da América Latina. E isso é privilégio, porque aquela figueira na história que metaforicamente Jesus estava falando ali, representava algo que estava no meio de uma vinha, que era um privilégio, porque se você sabe um pouquinho de botânica e de plantação e de agronomia, você entende que para ter uma plantação de uvas até a velocidade do vento precisa ser calculadamente precisa, senão aquela safra não vai dar certo. mas um pé de figos, gente, dá em qualquer lugar. Se você plantar no quintal da sua casa, vai dar figos, mas durante três anos aquele pé de figos, aquela árvore não dava frutos, era estéreo. Claro, metaforicamente nós estamos falando, até porque a árvore não pensa, pelo menos até então eu acho que não. Mas trazendo para a nossa realidade, Deus está dizendo não percam as oportunidades, sejam frutíferos. E hoje nós estamos vendo o fruto do nosso penoso trabalho. Nós estamos vendo aqui o fruto de um trabalho que foi feito porque nós entendemos o privilégio de onde nós estamos, que é na Universidade Presbiteriana Mackenzie e da oportunidade que a Universidade Presbiteriana Mackenzie abriu para que hoje nós estivéssemos aqui inaugurando esse laboratório. a Universidade Presbiteriana Mackenzie e todos os seus segmentos, todos os seus departamentos, todas as suas coordenações, pró-reitorias, reitorias, todos os segmentos precisam entender o privilégio que é fazer parte do Mackenzie, dessa história. E além disso, de ter ciência de que cada dia, cada hora, Deus tem nos dado inúmeras oportunidades de fazer a diferença. hoje o Mackenzie está fazendo a diferença. Hoje o Mackenzie está inaugurando o laboratório. Hoje o Mackenzie está marcando na história um momento que daqui a alguns anos vamos, desculpem, olhar para trás e dizer assim, lembra daquele dia na inauguração do laboratório, olhe o tamanho dele hoje, veja como ele cresceu, ele expandiu e hoje nós não temos um só laboratório, temos vários. Essa é a expectativa. Assim como Deus tem expectativas com aquele povo lá, contando aquela história, aquela parábola, o Mackenzie tem expectativas conosco. com você, professor, coordenador, você que nos visita, você que é aluno, Deus e o Mackenzie tem expectativas com você. Portanto, gostaria de trazer essa mensagem, já estou encerrando, entendendo que somos privilegiados por estar fazendo parte da história do Mackenzie e o Mackenzie tem nos dado dia após dia oportunidades. Não perca, não seja uma figueira estéreo, produza para que, assim como nós estamos hoje felizes em celebrar a inauguração desse laboratório, também possamos estar felizes amanhã, nos próximos meses, nos próximos anos, com tantas outras celebrações e inaugurações que eu tenho certeza que vão acontecer. Que Deus nos abençoe, eu queria orar nesse momento, por isso eu peço que você, de maneira muito respeitosa, mesmo assentado, passe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com esse Deus que nos dá oportunidades e nos mantém num lugar privilegiado como é o Mackenzie. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia tão especial, pela inauguração desse laboratório tão importante, ó Deus, que vai fazer com que o Mackenzie entre em uma outra etapa, em um outro momento, que o Mackenzie cresça, ó Senhor, muito obrigado, porque a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem cumprido o seu papel, a sua missão, e tem feito isso com excelência. E a maior prova é que nós não perdemos a oportunidade e aproveitamos o privilégio que temos e agora estamos inaugurando esse laboratório que vai certamente ser e já é importantíssimo para a vida e dentro da história do Mackenzie. Assim oramos, pedindo a tua bênção, em nome e por amor de Cristo. Amém. Parabéns, Deus abençoe, muito obrigado pela paciência e atenção de todos. Obrigada, reverendo. Agora teremos a apresentação do projeto de pesquisa e desenvolvimento em Nova Solar Rua e Mackenzie, que será realizada pelo coordenador do curso de Engenharia Elétrica e da Computação da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Bruno Luiz Soares de Lima e pelo senhor Andrei Oliveira, diretor de soluções na área de Energia Solar da Rua. Bom, vou começar... Está bem alto. Bom, vou começar falando aqui. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Atualmente, eu ocupo o cargo de diretor técnico da Huawei. Eu sou o Andrei Oliveira, já estou no setor só de solar há mais de 10 anos. tirando a parte de eficiência energética. E eu acho que um ponto importante aqui, antes de começar a falar um pouco da apresentação, é uma reflexão do que os outros países vêm feito para alavancar a tecnologia, os países de primeiro mundo. É a parceria entre as universidades e as empresas. Então, acho que isso é um fator relevante desse projeto. A gente tem sempre, eu principalmente, tenho sempre provocado a Huawei que produto sem conhecimento não há evolução, da mesma forma que conhecimento sem aplicação de um produto para a sociedade também não tem tanto ganho como tem hoje essa parceria. Então, acho que para amenizar aqui todas as pessoas, pessoas ilustres aqui da universidade, é um imenso prazer estar aqui com todos vocês. Acho que essa era a primeira ideia que gostaria de enfatizar aqui para todos. A parte de energia solar vem sendo um setor de alto crescimento hoje no mundo. Então, isso não tende a cair. Então, acho que é um setor superrelevante com impactos muito positivos para a sociedade, como a redução do aquecimento global, reduzindo as suas fontes de combustível, consumo de combustíveis fósseis. Então, a gente tem trabalhado, acho que, principalmente no setor que mais cresce no mundo, que é um setor superrelevante para preservar a sociedade e o mundo para as próximas gerações. Pode passar. Muito obrigado. E aí, um ponto importante que acho que, para quem viveu aí ou acompanhou um pouco da história da evolução industrial ou no setor no Brasil, na década de 80, 90, teve um crescimento muito grande do setor industrial. nesse período ocorreu muitos acidentes, que aí depois veio na NR10, NR12, veio vários normas de segurança para o setor. Talvez a data precisasse dar uma ajustadinha, não lembro exatamente, mas o que importa é que o setor de solar, com esse crescimento exponencial, ele precisa crescer de forma sustentável. Então, o ponto é, quando colocar energia solar nas nossas casas, a segurança tem que ser primordial, essencial para essa instalação. E esse projeto vem de acordo com isso, de a gente trazer um projeto de pesquisa para conseguir identificar equipamentos de qualidade, tecnologias, para que todo o sistema solar que temos em nossas casas seja da maneira mais segura para a gente, para a nossa família. Então, muito obrigado, vou passar a palavra aqui para o Bruno e deixar tocar o restante dos assuntos do projeto. Obrigado, Andrei. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Desculpa. Valeu. Eu queria agradecer, primeiro, fazer alguns agradecimentos antes de falar do projeto especificamente. Queria agradecer ao Andrei, que conduziu o projeto por parte da Huawei, foi o pai do projeto, deu todo o apoio técnico, inclusive operacional, para que o projeto acontecesse. Sem o Andrei, a gente não teria o projeto. Queria agradecer também a Mariane, que está aqui, que é responsável pela área de P&D da Huawei, que conduziu conosco desde a concepção do projeto, nos orientou enquanto as normas, a lei, toda a questão do projeto mais burocrática. Eu queria agradecer também ao Nelson, que está ali na ponta, que trabalhava na Huawei, mas mudou de emprego, está na HDT. O Nelson foi um dos idealizadores do projeto. Na verdade, eu, o Nelson e a professora Silvia, que eu também agradeço bastante, a professora Silvia está ali, a professora Silvia, sem ela, não tinha projeto também, e o professor Onoda. Então, eu, o professor Onoda, a professora Silvia e o Nelson, que não é professor, mas pode passar a ser a qualquer momento, se fizer um mestrado, fizemos a concepção do projeto. Queria agradecer também à equipe, ao professor César, que está lá, que também faz parte da equipe do projeto. Ele foi contratado como pesquisador do projeto, mas, por ser um talento, passou a ser professor do Mackenzie também. E também porque a gente tinha um outro pesquisador no projeto, que é o Maurício, que a Huawei contratou. Todo mundo desse projeto a Huawei tenta contratar. Os nossos alunos, eu também queria agradecer, e o nosso corpo técnico. O corpo técnico, que é o Albert, que está lá no fundo, e o nosso amigo Gabriel Galvão, que está por aí, está ali, isso. E os nossos alunos de iniciação científica e tecnológica. Nós tivemos seis alunos desenvolvendo aqui projetos de iniciação científica e tecnológica, que é o Pedrão, que está ali, o Felipe, o Maurício, eu ia falar seu apelido, eu estava procurando o nome aqui, Maurício, e não está aqui o Vitor, o Vitor não está aqui, e não está os outros dois. O Matheus está ali e o nosso amigo Humberto não está aqui. São seis alunos que são da Engenharia Elétrica, Computação e Mecânica. Queria agradecer também todo o apoio do Mackenzie, o apoio incondicional do professor Marcos Massi, desde o princípio até ontem, que a gente estava colocando as placas lá, que tem a parte também de visual do projeto. Queria agradecer ao professor Marco Túlio pelo apoio incondicional, um apoio, às vezes, até de dar um empurrãozinho em momentos decisivos para o projeto acontecer. Queria agradecer ao Mackenzie Soluções, a gente tem um staff aqui, agradeço o nome do professor Valdomiro, as coisas não acontecem, esse é o Mackenzie Soluções, e ao NAP também, que deu todo o apoio, fantástico, o Mackenzie Soluções e o NAP são duas entidades aqui, acho que estratégicas e centrais para um tipo de ação como essa. Então, o Mackenzie tem todo um staff para apoiar a gente, ter os projetos para que eles aconteçam. Não só a equipe técnica, não depende só dela. Então, queria falar um pouco do projeto. Os objetivos principais do projeto foram desenvolver um laboratório para ensaio de inversores solares. O inversor solar é um equipamento que está lá na sua casa, para quem tem instalação fotovoltaica, que transforma a energia de corrente contínua gerada pelos painéis solares para a energia alternada que está nas tomadas da casa de vocês. Esse equipamento é central. O aspecto de segurança em eletricidade que o Andrei colocou, ele se refere a esse equipamento. Então, em uma instalação fotovoltaica, um equipamento desse que não tenha tecnologias adequadas de proteção elétrica pode causar problemas, inclusive incêndios. Então, quando eu falo em incêndios, tem aqui o nosso corpo de bombeiro, que está representado pelo Tenente Almeida, que também participou do projeto. E o professor Armani, também é pesquisador do projeto, que está por aqui, que foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e faz parte do projeto também. Então, uma preocupação em relação a esses sistemas é justamente que você pode ter a formação de arcos voltaicos. O que é um arco voltaico? É quando a corrente elétrica, a carga elétrica, atravessa o ar. E aí você gera aquela luminescência, vulgarmente falando, acende, está certo? Então, esses arcos voltaicos, se você não tiver uma proteção elétrica embarcada no inversor correta e adequada, com a tecnologia correta, ele pode provocar incêndios. Então, a gente montou um laboratório que testa as tecnologias e as funcionalidades dos inversores elétricos para cessar esses arcos e garantir a segurança das instalações fotovoltaicas de forma a evitar incêndios e desastres. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem normas muito bem desenvolvidas em relação a esses equipamentos, em relação à proteção elétrica, e no Brasil nós não temos. Mas estamos evoluindo nessas normas. Esse projeto, inclusive, faz parte dos subsídios para essa norma que a BNT está formulando, que o Armani e o César têm participado das discussões. A gente montou o laboratório. Esse laboratório permite gerar os arcos e testar os inversores de diferentes fabricantes em relação à proteção elétrica. E a gente montou a usina. A gente falou mais da usina porque a usina comunica muito melhor, todo mundo entende. Mas essa é uma segunda parte do projeto. A gente montou uma usina aqui no prédio 31, vocês vão ver daqui a pouco, uma usina solar que emprega uma série de tecnologias e desenvolvimentos e pesquisas voltadas à energia solar. O projeto também teve uma frente de capacitação, além do laboratório de teste de inversores da usina fotovoltaica. a gente tem uma terceira objetivo do projeto que foi a capacitação. A gente desenvolveu um curso de combate a incêndio, de ações em combate a incêndio, que vai ser fornecido para todo o corpo de bombeiros do Brasil inteiro, via o corpo de bombeiros do estado de São Paulo. É um curso de AD, todo o material foi gravado aqui no Mackenzie, foi preparado pela equipe do projeto e vai ser disseminado. E a gente também tem um curso em relação à geração fotovoltaica de maneira geral que vai ser ministrado para os alunos da engenharia do Mackenzie de maneira gratuita para que as pessoas se iniciem nessa área. Também é um outro produto importante do projeto. Vou falar um pouco do laboratório de Arcos, rapidamente. Esse laboratório vai ficar lá no subsolo do prédio 6, na escola de engenharia, o laboratório de engenharia elétrica. Então, o que tem nesse laboratório? A gente sabe que os arcos elétricos causam incêndio. Esses arcos são causados por quê? Por práticas ruins de instalação. Como o mercado está crescendo muito, como o Andrei falou, a gente não tem mão de obra qualificada para fazer as instalações. Então, muitas vezes, um cabo mal conectado, um cabo próximo ao outro, uma umidade, isso pode gerar o arco. E esse arco pode provocar o incêndio. Então, existem normas internacionais, mas a Huawei, ela tem o estado da arte, fazendo uma propaganda mais justa, ela tem o estado da arte em tecnologia em relação à proteção elétrica, nesse caso do arco. Eles têm uns recursos embarcados no inversor deles, que é o FCI, que permite interromper esse arco. Então, esse laboratório que a gente montou, fundamentalmente, ele tem lá equipamentos da ordem de 600 mil reais, e o objetivo dele é simular, tem fontes que simulam os painéis solares, e tem um segundo equipamento que simula a geração de arco. Essa geração de arco é uma tensão aplicada de mais de mil volts. E aí, o equipamento tem que responder. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar equipamentos de vários fabricantes, já estamos fazendo isso, e vamos submeter aos arcos e verificar como que é a segurança desses equipamentos. A gente já está em conversas com a BNT, e estamos com conversas também com uma empresa privada e da área de certificação, para que esse laboratório, depois das normas estabelecidas, que ele seja um certificador no Brasil nas normas em relação à proteção elétrica em arcos para inversores solares. A gente tem essa expectativa bastante grande em relação a isso. Espera aí. A segunda frente do projeto é a usina. Então, a gente tem uma usina que foi montada aqui no prédio 31. A gente tem um conjunto de painéis solares que a gente projetou. Essa usina tem uma capacidade de 20 kW pico. E o principal objetivo dessa usina, que já está ligada no prédio 31, ela já está gerando energia e jogando lá no sistema de ar-condicionado do prédio 31, que é a faculdade de computação. A partir dessa usina, a gente desenvolveu uma série de projetos menores. Está funcionando isso aqui? Opa! Mas eu falo alto, não tem problema. Então, o que acontece? A partir dessa usina, a gente está desenvolvendo uma série de tecnologias e testes que são importantes para o mercado de energia solar de maneira geral. Então, lá tem uma estação meteorológica. Então, o que a gente está investindo? A gente está investindo em monitorar a geração de energia desses painéis ao longo do dia e monitorar as condições climáticas para que a gente possa desenvolver modelos de predição para a geração de energia. Então, o mercado, muitas vezes, tem dificuldade de ter instalações fotovoltaicas que não geram aquilo que está planejado, aquilo que foi projetado. Então, esse tipo de situação pode ajudar o mercado a ter uma previsão no projeto de usinas. A gente também tem uma outra frente que está sendo feita, que é a análise de sombra. Nós instalamos várias câmeras ali em cima do prédio 31. Essas câmeras monitoram o sombreamento dos painéis e a gente desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial que detecta a sombra a partir das imagens. E ele vai também ajudar a gente a estudar qual o impacto do sombreamento sobre a geração solar. Isso também ajuda nos modelos de predição que o mercado precisa nos projetos. Tem uma outra frente. a gente comprou um drone equipado com uma câmera infravermelho e esse drone ele faz o quê? Ele sobrevoa a usina fazendo imagens térmicas. Essas imagens térmicas a gente está já com um algoritmo bastante avançado de inteligência artificial que detecta hotspots. O que é um hotspot? É um ponto quente que pode indicar um defeito na placa. Então, imagina que você tem um parque solar com milhares, centenas de placas solares. A inspeção normalmente é a olho nu, é visual. Além das medições, você tem lá uma inspeção visual. Com o drone, a gente ganha uma assertividade e também um maior atendimento, um melhor atendimento a ocorrências de defeitos. Inclusive, sábado, a gente vai fazer um teste disso aí. Os meninos vão vir aí e a gente vai fazer um barulho aí. E no laboratório, que é o laboratório que vai ser lá no prédio 6, no subsolo, a gente desenvolveu uma metodologia baseada nas normas internacionais que vai subsidiar a norma nacional para poder fazer os testes dos inversores. E aí a gente desenvolveu algumas automações desses testes, enfim, eu acho que essa parte eu posso parar porque eu já falei demais. Não é isso, Luciana? Então, esse é o projeto. Eu queria agradecer novamente ao Mackenzie pela oportunidade, agradecer à Huawei, agradecer a Deus também pela possibilidade de estar aqui no Mackenzie fazendo um projeto desse tipo, trabalhando com pessoas tão legais aí. E é isso. Então, da minha parte fica esse recado e agora, depois a gente vai ter a visita ao final lá na instalação da usina. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor Bruno. E agora gostaríamos de convidar para realizar sua saudação o diretor da Escola de Engenharia, professor doutor Marcos Massi. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o reverendo José Roberto, que está representando o reverendo Robinson Grangeiro, nosso chanceler. Cumprimentar também o professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que é o nosso reitor, em nome de quem eu cumprimento todos os pró-reitores, diretores, professores e alunos também da nossa universidade. Cumprimento também o presidente da Ruaio Digital, senhor Mason King, em nome de quem eu cumprimento toda a equipe da Ruaio, e que já foi mencionada pelo Bruno. Enfim, cumprimento também toda a equipe do Corpo de Bombeiros, que participou de uma parte do projeto, acho que é importante mencionar a parte de aplicação. E todas as demais autoridades listadas pelo cerimonial também são cumprimentadas. Bom, pessoal, eu considero esse dia, como eu comentei com o professor Marco Túlio, nosso reitor, um dia, assim, histórico na história da Escola de Engenharia. Por quê? Ele está sendo inaugurado hoje o primeiro de uma série de laboratórios que estão dando uma nova cara à Escola de Engenharia, uma cara de modernidade e de protagonismo que sempre teve e que sempre tem que ser renovado naturalmente. Daqui a uns anos alguém vai ter que fazer novas melhorias, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E não poderia ser de melhor forma essa inauguração, uma vez que ela está sendo feita em parceria com uma grande empresa, uma multinacional. Então, essa inauguração, essa primeira inauguração dessa série de inaugurações sendo em parceria é uma coisa fantástica para nós da Escola de Engenharia. porque dentro das nossas metas nós tínhamos a ampliação da Escola de Engenharia com o mercado e nós partimos de quatro ou cinco parcerias. Agora, temos mais de 80 parcerias e, obviamente, que a parceria com a Huawei é uma parceria de destaque. Então, a gente, com isso, mostra a competência dos nossos alunos, dos nossos professores e os nossos laboratórios também necessitavam de alguma reestruturação e é isso que nós estamos fazendo com a Huawei. É o primeiro passo e nós vamos continuar. Agora, eu agradeço, eu já vou complementar alguns agradecimentos que o Bruno já fez bastante, mas eu não poderia deixar de começar o agradecimento à professora Silvia porque eu me lembro muito bem que no comecinho da minha gestão a ideia era ampliar a interação com o mercado, como eu falei. E, por coincidência, ela veio falar comigo, no meio da pandemia, tudo de máscara, ela falou, professor, eu tenho um problema aqui, que eu quero ter uma parceria, mas eu não sei se pode, se não pode. Eu falei, como, mas fala logo o que é? Não, a gente queria fazer um projeto com a Huawei, que tem uma... a gente vai fazer esse projeto. Ela é da engenharia mecânica. Eu falei, mas como a Huawei é energia solar, vamos chamar a pessoa da elétrica. Eu chamei o Bruno, que é pouco agitado. Então, o negócio foi, cada vez, tomando o vulto e nós conseguimos fazer um grande projeto para a benície a toda a equipe, o professor, a professora Silvia, o professor Anoda, o professor Bruno, são os líderes principais, nós temos o professor César, tem toda a equipe técnica, de lá da Huawei, e nossa também. A Huawei foi uma super parceira nesse momento, porque ela deu total apoio. E, como o Bruno falou, nós temos vários alunos nossos aqui que estão fazendo já estágio em outras coisas, que não tem nada a ver com a energia solar. ou seja, mostra a capacidade que nossos alunos, nossos estudantes, têm pelo fato de terem uma boa formação. Então, eu acho que eu não poderia deixar de agradecer a professora Silvia em primeiro lugar. Os alunos foram peças fundamentais para o desenvolvimento desse projeto. obviamente liderados pelos professores, mas a empolgação que essa turma de alunos tem é uma coisa fantástica, é muito empolgante. Eu imagino agora, quando o laboratório estava com aquelas instalações antigas, eles já trabalhavam tanto. Agora, com todas essas instalações que vão ser inauguradas já já, eles vão dormir aqui, vão ter que ter um cantinho lá com eles dormindo, porque das sete da manhã às dez da noite eles já estavam aí, saturam aí, está de parabéns, e é assim que se conseguem as coisas na vida, é muito trabalho. Então, pessoal, eu vou finalizar a minha fala aqui, desejando que esse seja o primeiro de vários projetos em parceria com a Huawei. Muito obrigado. Obrigado. Precisamos de convidar para realizar essa saudação o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor de nossa universidade. A casa aqui está mais bonita do que eu imaginava. Quando eu me sentei, só tinha um lado cheio e agora nós estamos com o auditório todo pleno aqui. Muito bom vê-los a todos. Sejam todos muito bem-vindos. uma alegria estar aqui nesse dia de celebração, de prestação de contas à própria comunidade acadêmica da universidade, mas também aos nossos parceiros e à sociedade aqui representada, inclusive por representações do governo municipal, do governo estadual. É muito bom tê-los todos aqui conosco nesse momento aqui de celebração, depois de um ano de trabalho conjunto. Eu cumprimento o professor Wallace Sabaim, nosso proreitor, representa o corpo de proreitores aqui na casa, o reverendo Zé Roberto, que sempre tem nos trazido palavras abençoadoras nas suas reflexões, a senhora Vanessa Cristina Ferreira, que é diretora do Departamento de Divisão de Projetos e Edificações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. E é muito importante, nós estamos trabalhando sempre de portas abertas para relacionamentos com a municipalidade, não só aqui na cidade de São Paulo, mas também de todos os municípios da nossa região metropolitana, porque entendemos o nosso papel, é um papel histórico de estar associado ao desenvolvimento da cidade e tudo que a gente puder fazer para melhorar o bem-estar, nós teremos à disposição. Ao Marco Massi, que me antecedeu, queria cumprimentá-lo, a toda a sua equipe, a Bruno, a professora Silva, a professora Onoda, eu vou dizer aqui o professor Fabinho também, que é muito difícil não parabenizar Bruno e deixar de parabenizar. Quando tiver um projeto exitoso do Bruno, eu vou parabenizar você também, viu? Fabinho, parabenizar você também. Ao Tenente Coronel Luciano, aqui, que é bombeiro, fiquei aqui a pensar na riqueza dos produtos, das consequências ou dos impactos positivos que nós já conseguimos identificar nesse momento aqui. Para mim, foi uma grata surpresa a apresentação do Bruno pela perspectiva de proteção à vida das pessoas, aos próprios, sejam privados ou particulares, a proteção de vida e, de fato, quem sabe, a economia de recursos públicos, que muitas vezes são envolvidos em incêndios que atrapalham projetos de vida de pessoas que causam desempregos, enfim, há uma contribuição social muito importante com o emprego da tecnologia. e sobre a possibilidade de nós estarmos aqui pensando na nucleação do conhecimento para toda a rede de bombeiros do nosso país, o que demonstra um impacto relevante que o projeto talvez não fosse o objetivo central, principal, mas que esses objetivos eles não deixam de ser importantes, eles são extremamente altaneiros. Ao Andrei, que teve a oportunidade de falar, parabéns pelo seu trabalho, desejo que o seu trabalho na Huawei, junto com a Mariane, também, perdi uma das folhinhas aqui, Mariane também, a Michelle, todas elas gozem de muito sucesso no trabalho que tem desenvolvido, esperando podê-los ter aqui, podê-los ter todos aqui, a Huawei, aqui no Relacionamento Mackenzie, com muitos anos, esperando que esse projeto ele seja, de fato, o primeiro de um conjunto de projetos exitosos porque a universidade, eu estou em universidade há quase 40 anos, e nós sempre trabalhamos como um grande objetivo ter as universidades próximas das empresas, e as empresas próximas das universidades, tendo desafios conjuntos, fazendo pesquisa aplicada, dando oportunidade para aqueles que estudam e trabalham dentro das universidades como nossos alunos. Então, esse projeto é muito marcante, e isso tem sido, de fato, uma marca muito viva dentro da trajetória da Universidade de Pepeira Marquense. Então, é muito importante nós termos projetos dessa natureza, e nós não estamos aqui dando pontapé e inição num projeto, nós estamos inaugurando laboratórios que são fruto de um projeto que está se encerrando no seu primeiro ano. e aqui eu preciso celebrar e destacar a capacidade criativa e a capacidade acabativa daqueles que estão envolvidos. Eu tive um professor que me ensinou essa coisa lá na USP durante o meu mestrado. Eles têm pessoas que têm grandes ideias, que sonham, que ideiam, mas não conseguem colocar nada na prática. Outros, de fato, são muito rápidos, têm habilidades para colocar determinadas coisas na prática, mas têm dificuldade de idear, de criar. E esse aspecto da criatividade de fato é alguma coisa muito importante nos dias atuais. Sei que todas as empresas têm expectativas com relação aos jovens que eles de fato sejam criativos. Então é preciso despertar essa perspectiva e eu quero parabenizar a Bruna e todos os envolvidos porque houve criatividade, houve sonho e houve a capacidade de realização também. Então parabéns por isso porque a gente está de uma maneira concreta, cumprimentando a professora Veridiana também, Rotundaro, que é da nossa coordenação, coordenadoria de tecnologia e inovação, que tem todo o interesse em assuntos dessa natureza. Então nossa palavra aqui é uma palavra de boas-vindas a todos aqui ao governo do Estado, na representação aqui do Corpo de Bombeiros, também da Secretaria Municipal e de todos aqueles agentes privados e públicos, dizer que a universidade estará, estará sempre de portas abertas a firmar e celebrar e colocar em marcha bons projetos. Projetos que sirvam para reforçar o aprendizado já da excelência que a escola de engenharia, outras escolas façam aqui, mas que também abram as portas e fortaleçam, assegurem essa fama, boa fama, esse bom conceito que nós temos na sociedade com relação à empregabilidade dos nossos regressos aqui. Não somente ocupar espaço com rapidez durante o curso ou um pouco logo depois, mas deixando o desafio para os jovens aqui, que essa perspectiva do trabalho, do trabalho competente, do trabalho consistente, da perspectiva do estudo contínuo, do esmero, deve fazer com que vocês, maquenzistas, amanhã sejam excelentes líderes nas empresas onde vocês irão. Ou, quem sabe, nas empresas que vocês irão fundar, que vocês vão abrir. Desejo que, de fato, vocês se enxerguem como líderes na sociedade para que o poder da liderança, essas oportunidades da liderança sirvam para beneficiar a sociedade. Não é para a gente só, a gente é beneficiado também. Claro, todo mundo gosta de colocar um produto em marcha e poder colher os frutos do trabalho das suas mãos. Isso é muito bom. Ainda, graças a Deus, a gente celebra, a gente sente esse sentimento de realização, mas sabendo sempre que essa perspectiva do desenvolvimento da tecnologia não é só para fortalecer a perspectiva econômico-financeira ou de futuro, de longevidade da Huawei, que também é e precisa ser feito e as empresas precisam estar atentas e nós também aqui. Se nós não cuidarmos, apesar de termos 153 anos, se nós não trabalharmos com afinto, se nós não revermos nossos processos, treinarmos nas nossas equipes, coletarmos e colocarmos em custos as boas tecnologias de ensino e aprendizagem, nós não vamos sobreviver dentro de mais 5, 10 ou 50 anos. Então, esse desafio existe. Então, existe sobre essa perspectiva, mas de fazer com que a tecnologia beneficie o ser humano, que é o nosso grande objeto, porque a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha para pessoas, é o tempo inteiro voltado para o ser humano. Então, eu fico muito contente aqui, parabenizar a toda a equipe de alunos, técnicos, professores da Escola de Engenharia, e nossa expectativa é que dentro de poucos dias nós vamos ter outros eventos de celebração. Provavelmente, no dia 29, se tudo correr bem, nós vamos inaugurar o novo Laboratório da Elétrica, que acho que está ficando bastante bom, então todos que estão aqui já estão convidados para participar, deve ser no final da tarde. na semana seguinte, se tudo correr bem, nós vamos inaugurar também o novo Laboratório de Materiais, não sei se vai dar tempo, não é, Márcio? Mas eu espero que sim. E isso faz parte da vida da Universidade também, mas nós queremos comunicar à sociedade que a Universidade está se mexendo e ela está se movendo no sentido de modernizar as suas instalações. Dentro do Laboratório de Materiais, por exemplo, nós temos equipamentos doados por parceiros. Então a gente tem que sempre agradecer a eles também e dizer que agora as condições onde os equipamentos estão instalados estão muito melhores do que estavam antes. E nós desejamos continuar assim, para que os nossos alunos tenham as melhores condições de aprendizado, nossos professores tenham as melhores condições também de ensino, de trabalho, e que os laboratórios também possam servir, como falou o professor Bruno, de meio de certificação, para empresas também que possam vir a ser clientes nossos ou dos parceiros que nós temos. Então nós agradecemos aqui a todos a presença, parabenizando a liderança do professor Márcio, que tem feito um excelente trabalho, Deus te abençoe, toda a sua equipe, e nós trabalhamos com equipe. A gente não consegue fazer nada sozinho, não é isso? Nós precisamos uns dos outros. E é fruto da colaboração de cada um que nós chegamos até o dia de hoje, nós chegaremos até onde Deus permitir, mas sempre sabendo que o mérito é coletivo, não é individualizado. Então, muito obrigado pela atenção, e acho que vamos sair daqui para visitar o local específico. Então, todos são convidados a nos acompanhar aqui. Tem a placa antes. Ah, tem a placa antes aqui. Então tem a ordem aqui. Luciana é quem manda. Então, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Agora gostaríamos de convidar o professor Marco Túlio, de Castro Vasconcelos, o senhor André Oliveira, o professor Dr. Marcos Massi, o reverendo José Roberto Rodrigues Coelho, para que realizem o encerramento da placa de inauguração do Laboratório de Geração Fotovoltaica, Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento e Nova Solar, Huawei Mackenzie. Obrigada. 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 Senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer a presença de todos, parabenizar a Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, bem como a empresa Huawei. e, neste momento, gostaríamos de convidá-los para participarem do coquetel que está sendo servido no hall de entrada deste auditório e, na sequência, faremos a visita ao laboratório. Obrigada. Boa tarde. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL